Aí prefeito, aí sim ó, vim aqui, reclamei, o pessoal reclamou que na rua Manceó, na altura do número 519, uma igreja e o senhor mandou arrumar, mandou, a gente botou a boca no trombone, o blog da verdade, juntamente aí com o pessoal, pediu pra trocar uma lâmpada, que tinha um ano, em frente aqui a uma igreja evangélica, agora é assim, o senhor fez, eu vou aqui agradecer agora, em nome de toda a população, o serviço prestado um ano, agora tá clarinho, clarinho a igreja, olha que coisa mais linda, Olha a lâmpada lá em cima, ó, tá clarinho, portanto é isso aí, é o meu trabalho, meu trabalho é cobrado, o senhor vai fazer, sendo assim fica bom pra todas as partes, repórter olho vivo, direto das ruas da cidade, aí para as redes sociais do blog da verdade